O caminhão pegou fogo e teve perda total às margens da rodovia do Triângulo Mineiro, viu? Olha só, o caminhoneiro está desesperado porque não tem como sustentar a família. Olha isso, acabou, mas acabou com tudo. Isso não dá mais nada, isso é ferrovério puro, né? É perda total, vamos ver. O vídeo mostra o caminhão em chamas em plena rodovia. A cena é assustadora. Nessas fotos dá pra ver o estado em que ficou o veículo, completamente destruído pelo fogo. Restou só a carcaça. O cavalo deu PT, a carreta não. A carreta eu mandei até, levei pra oficina pra fazer o reparo, enquanto o pessoal tá ajudando, doando. E até então o valor da carreta eu já conseguia arrumar, sabe? A carreta já vai ficar pronta, acho que dia 20, eu creio que ela já fica pronta. Então a carreta só estragou a parte da frente e ficou em 10 mil reais pra fazer o conselho. José Carlos é caminhoneiro. Ele transportava um frete de Uberaba no Triângulo Mineiro para São Paulo, quando começou o fogo no painel. Teve um problema na parte elétrica comigo em Uberaba. Chamei o eletricista pra estar fazendo o reparo. E nisso, segui viagem. A hora que eu tava passando na região de Sumaré, com a M108 da rodovia Anhanguera, eu senti um cheiro de fumaça. Quando eu deparei no painel, tava em chama já o painel. Foi aonde que eu parei. Peguei o xintor pra ver se quantia as chamas, mas eu tive sucesso. O caminhão teve perda total. Apesar do alívio de ter escapado com vida, José Carlos, que é autônomo, está desesperado. O caminhoneiro mora com a esposa e quatro filhos. Mostra com orgulho a família. Era com o caminhão que ele levava o sustento para dentro de casa. Todo mundo sabe hoje que não é fácil pro motorista autônomo se manter em dia, né? E no momento que eu perdi o caminhão, fiquei sem renda nenhuma, né? E a gente paga aluguel. Uma vaquinha virtual foi criada para ajudar o caminhoneiro, que está sem ter como trabalhar e conta com a solidariedade dos outros. O caminhão não tinha seguro. E para piorar a situação, ainda faltam 25 prestações do veículo para pagar. Esse caminhão era refinanciado, porque eu refinanciei ele para fazer uma compra de uma carreta. E eu fiquei desarmado, sem renda. O caminhão que me dava renda não pode dar mais, que deu PT. E está difícil. Complicado, hein? Bom, gente, quem puder ajudar aí, pode entrar em contato no site vaquinha.com.br e procurar pelo Caminhão Pega Fogo Perda Total. Se você puder ajudar aí com qualquer quantia, claro que vai ficar muito agradecido. Então, Caminhão Pega Fogo Perda Total, tá?